Mandy olhou para o homem impecavelmente vestido que estava à sua frente, as palavras dele apairar nos seus pensamentos. Amanda Black, foiste notificada, disse ele, com um toque de arrependimento na voz. O escritório caiu num silêncio pesado, o próprio tempo pareceu fazer uma breve pausa. Na sua mão estava o decreto que assinalava o fim do seu casamento de cinco anos. Com um soluço abafado, ela afundou-se numa cadeira, agarrando o papel com força. Gradualmente, o escritório retomou a sua atividade. Os olhares, os murmúrios, os olhares de reprovação, tudo começou a acumular-se. Depois, no meio da multidão, Mandy ouviu a voz tranquilizadora da sua amiga. Anda, Mandy, disse Kitty suavemente, guiando a amiga para longe dos olhares indiscretos, em direção a uma sala de conferências, vamos tirar-te deste foco de atenção. Os observadores notaram a rápida transformação de Mandy, de uma loira vivaz e sedutora para uma mulher marcada pelo tumulto, em meros momentos. Alguns acharam ironia, outros sentiram simpatia. A maioria já suspeitava da causa subjacente aos papéis do divórcio. Como? E? Não percebo, gaguejou Mandy, com a voz trêmula, as coisas estavam finalmente a melhorar. Ela abraçou-se com força, procurando consolo no seu próprio abraço. Kitty envolveu-a com um braço, oferecendo-lhe apoio. Não sei, querida, Kitty murmurou gentilmente. O Eric deu alguma pista? Alguma coisa que sugerisse que isto estava a acontecer? Pelo contrário, respondeu Mandy com um suspiro, era como se estivéssemos a começar de novo. Pensei que ele estava a tentar compensar todo o tempo perdido que passou no estrangeiro. Um arrepio subtil cruzou o rosto de Kitty, notado por Mandy. Em sua mente, Mandy relembrou os últimos meses de seu casamento. Desde que Eric voltara do Afeganistão, a intimidade deles tinha sido eletrizante. Ainda mais intensa do que quando ele voltou do Iraque, há dois anos e meio. Ele tinha sido apaixonado e atencioso para além da medida. Oh Deus, pensou ela, houve alturas em que eu mal consegui andar depois disso. Um sorriso agridoce surgiu nos seus lábios enquanto ela limpava uma lágrima que ainda restava. Tem sido intenso e emocionante. Depois daquela viagem de negócios na semana passada, o sorriso de Mandy aqueceu um pouco. Oh, Kitty, o Eric foi implacável. Estávamos a fazer tanto que acabei por pedir uma pausa. O sorriso de Mandy desvaneceu-se quando ela encontrou o olhar perscrutador da amiga. Não, não aconteceu nada durante essa viagem. Já te disse, está feito, disse ela. Kitty acenou com a cabeça, sem um pingo de divertimento. Num tom calmo, perguntou, quando foi a última vez que o Eric simplesmente te abraçou, ou passou momentos apenas a beijar-te e abraçar-te? Querida, quando foi a última vez que ele fez amor contigo suavemente? Ela ficou ali sentada, atordoada, a olhar para Kitty com confusão. O quê? Com um suspiro resoluto, Kitty fixou o olhar de Mandy antes de continuar. Mandy, perguntou-se em rodeios, ele estava a fazer amor contigo ou apenas a usar-te? Mandy enterrou o rosto nas mãos, soluçando incontrolavelmente. Mas por quê? Por que é que ele faria isso? Perguntou-se, depois congelou abruptamente. Não, ele não podia saber, pois não? Levantou lentamente a cabeça, com um olhar de horror gravado no rosto. Oh Deus, Kitty, sussurrou ela, ele sabe. Oh Deus, por favor, não. Por favor, não. As lágrimas brotaram nos olhos de Kitty enquanto ela abraçava a amiga chorosa. Ela compreendia Eric muito bem, e se ele realmente sabia, isto ia ficar complicado. Eric acenou com a cabeça enquanto ouvia no telemóvel. Obrigado, senhor, disse ele finalmente ao saber que a sua mulher tinha sido notificada e que os pacotes com as provas e os documentos legais tinham sido entregues. Desligou o telefone e voltou a concentrar-se no seu computador portátil. Com um simples clique, iniciou o processo que iria alterar irrevogavelmente a vida da sua esposa infiel. Uma vida que ela nunca esquecerá, pensou ele enquanto marcava o telemóvel. Olá, fala dos RH, saudou uma voz jovem. Como posso ajudá-lo? Senhor Davis, por favor, disse Eric calmamente. Aqui é Eric Black. Oh! Senhor Black, exclamou a rapariga. Deixe-me transferi-lo. Alguns momentos depois, Eric conversava com um homem que raramente mostrava um sorriso. A conversa foi breve. Não houve vozes altas, mas a hostilidade subjacente era palpável. Quando Eric terminou a chamada, suspirou profundamente. Olhando para o telemóvel, reparou que a sua mulher já tinha ligado cinco vezes. Ainda não, pensou ele, tentando estabilizar-se, ainda não. Uma batida rápida ecoou pela sala de conferências, levando Kit a abrir a porta. Reconheceu imediatamente o trio que estava diante dela. Primeiro, Simon Samuels, o vice-presidente impecavelmente vestido e chefe da filial. Atrás dele estava a figura formidável de John Davis, o diretor de recursos humanos. Kit não podia deixar de notar o rubor no rosto do Sr. Davis. Parecia irradiar calor. Completando o trio estava Ana Presco, a gerente do escritório e supervisora de Kit e Mandy. Senhora Garnett, precisamos de falar com a senhora Black, disse o Sr. Samuels gravemente, obrigado pela sua ajuda, mas por favor volte para a sua secretária. Os três entraram na sala, e Kit afastou-se, fechando suavemente a porta atrás deles. Senhora Black, temos um problema, começou o Sr. Samuels. Mandy entrou a correr no parque de estacionamento, tentando estabilizar-se. Agarrou-se ao envelope de Manila que o Sr. Davis lhe entregará. No interior, havia fotos condenatórias, dela e de Sean Thompson, um diretor comercial do terceiro andar. O Sr. Davis tinha resumido a sua conversa com Eric. Eric estava a ameaçar expor a falha da empresa em fazer cumprir o seu código de conduta. Ele mencionou ter discutido o assunto com a sua futura ex-mulher antes de decidir sobre uma ação legal. O Sr. Davis instou-a a falar com o marido antes que as coisas se agravassem e informou-a do encontro iminente com Sean. Discutiriam o futuro dela na empresa no dia seguinte, após a conversa com Eric. Ainda em lágrimas, Mandy esforçou-se por encontrar o seu carro no meio da luz do sol que se reflectia nos veículos. O seu grande Hyundai Santa F.E. preto não era difícil de localizar, mas o seu choro dificultava a concentração. Acomodou-se no carro, recordando as discussões que antecederam o acordo de Eric em alugá-lo para ela, pouco antes de partir para o Afeganistão. Limpando os olhos e pondo óculos de sol, dirigiu-se para casa. Um homem num velho Chevy Sedan, ali perto, pegou no telemóvel. Obrigado, Bob, Eric falou calmamente ao telefone, não, é só isso. Por favor, diz ao Ron que vocês fizeram um trabalho fantástico e que merecem o bônus. Mais uma vez, obrigado. Adeus. Olhando para o seu portátil, Eric suspirou mais uma vez. Só mais uma chamada, pensou para si próprio, e não haveria volta a dar. Mas será que ele queria mesmo voltar atrás? Tudo o que restava era uma mulher infiel que lhe tinha arrancado o coração em um casamento destruído e irreparável. Eric abanou a cabeça e foi buscar um telemóvel pré-pago. Esta última chamada tinha de ser indetetável. Marcou rapidamente, depois esperou. Primeiro toque. Segundo toque. Terceiro toque, um clique suave, e depois, e silêncio. Sem emoção, Eric olhou para o vídeo no seu portátil. Finalmente, após vários minutos, uma lágrima desceu-lhe pela face. Mandy manobrou o seu SUV para a autoestrada, gemendo ao ver o trânsito da hora de ponta. Tinha esperança de o evitar, mas a sorte não estava do seu lado. O seu trajeto habitual de 30 minutos parecia agora destinado a prolongar-se por mais de uma hora. A sua mente desviou-se para o seu casamento, a fraca probabilidade de salvar qualquer parte dele. Eric tinha descoberto o seu caso. Antes do Iraque, o perdão poderia ter sido possível, mas agora não. Aquelas fotografias condenatórias tinham sido tiradas durante o tempo em que ele esteve no Afeganistão. Ela soluçou, apercebendo-se do peso do seu julgamento. Apesar de escassa, a hipótese de o salvar continuava a existir, apenas porque ela ainda o amava. Uma maneira de o demonstrar, repreendeu-se a si própria. Traí-lo não só uma vez, mas durante as suas duas missões no estrangeiro. Ela abanou a cabeça bruscamente, como se tentasse afastar a culpa e a vergonha, mas as lágrimas escorriam sem parar. A confiança não era fácil para Eric. A sua infância tinha sido dura, o seu pai abandonaram e a sua mãe alcoólica. Nos cinco anos de casamento, Mandy só tinha visto a mãe de Eric duas vezes, e no casamento e no nascimento do filho. Ele demorou anos a confiar nela. Quando se conheceram na faculdade, ela sabia que ele era um soldado. Pensou que tinha aceite isso. Depois de servir dois anos no ativo, ele estava a caminho de se formar em engenharia. Namoraram durante um ano antes de Eric a pedir em casamento. Ela ainda conseguia ouvir a reação do pai. Não, Mandy, não é por causa do Eric, disse o pai dela, acho que ele vai ser um ótimo marido. É mais por tua causa. Não sei se te vais aguentar como esposa de um militar. Não fique chateada, querida, mas é difícil ser uma boa esposa quando o teu parceiro está fora durante um ano. Mike Lomax, o pai de Mandy, serviu na marinha durante quatro anos quando ela era jovem. Mandy ainda se lembra dos confrontos que os pais tiveram durante esse período. Sempre soube que era duro para eles, e o pai não queria isso para a filha. Tinhas razão, papá, murmurou Mandy, abanando a cabeça, tinhas toda a razão. Eu falei como esposa de um soldado. Tinham comprado uma bela casa para começar e Eric tinha conseguido um emprego promissor em engenharia. Depois, o tio Sam telefonou. Quando Eric recebeu a notícia do seu destacamento, ela zambou-se com ele por a ter deixado. Para complicar as coisas, quando Eric partiu para o Iraque, ela já estava grávida de quatro meses. Mandy enxugou os olhos no trânsito lento. As memórias voltaram à tona, a solidão de continuar sem Eric. Os seus pais fizeram o seu melhor para ajudar, mas as noites sozinha eram angustiantes. Ela ansiava pela presença de Eric, pelas suas palavras de conforto, mas ele não estava lá. Ela sabia que tinha sido egoísta, a ausência dele enquanto ela estava grávida também o destruiu. Mas isso não aliviou as suas noites frias e solitárias. A mãe mudou-se para lá um mês antes do nascimento do bebê, oferecendo-lhe algum consolo. Mandy e a sua mãe, Lisa, partilhavam uma ligação muito próxima. As suas personalidades assemelhavam-se mais a melhores amigas do que a mãe e filha. No entanto, havia assuntos que a mãe evitava. Os pormenores sobre o seu casamento durante o serviço do pai na marinha estavam fora dos limites. Sempre que Mandy pressionava, a mãe ficava visivelmente aborrecida. Eric voltou para casa em férias um dia depois do nascimento de Randy. Mandy recorda que, por breves instantes, sentiram-se como uma verdadeira família, mas foi fugaz. Ele foi-se embora apenas dez dias depois e ela ficou sozinha mais uma vez. A mãe apercebeu-se de alguns sinais e pediu-lhe para não sucumbir a eles. Sublinhava constantemente a destruição que um erro poderia causar em várias vidas. Apesar de nunca ter dito nada, Mandy suspeitava que o pai pudesse ter tido um caso. Eram cordiais, até amigáveis, mas faltava-lhes paixão. Pareciam mais amigos a partilhar uma casa. Recordando os meses de luta contra a depressão e a solidão após o parto, Mandy encontrou consolo no regresso ao trabalho. Depois veio o projeto com Shane Thompson. Enquanto Eric exalava um charme robusto e juvenil, Shane poderia ter sido um modelo masculino. O seu barítono rico e o seu sorriso cativante faziam sempre vibrar o coração de Mandy. A sua confiança e presença eram impressionantes. Ela sabia que ele era casado com uma rica sociolite de Nova York. Tinham se mudado recentemente para a zona com os filhos. Mandy conhecer a mulher dele uma vez, num evento da empresa, deslumbrante, de uma forma cirurgicamente melhorada, com uma personalidade digna de uma dona de casa de um reality show. Estranhamente, isso tornou o Shane mais atraente. Um mês depois de terem começado a trabalhar juntos, ela sucumbiu à tentação. Cedeu? Isso é um disparate, fez uma careta. Eu é que estava a namoriscar. Uma breve viagem de negócios com a equipa do projeto tornou-se o cenário do seu caso. Encontrarão-se mais algumas vezes antes de ela terminar pouco antes do regresso de Eric. Eric voltou alterado. O aspecto despreocupado, de rapaz do campo, parecia ter desaparecido. Ela sabia que a digressão dele tinha sido cansativa, tendo perdido amigos íntimos. Lembrou-se do telefonema dele, um dia depois do terrível incidente, um V na frente atingiu um Iede, matando três pessoas e ferindo outra. Tinha atingido Eric em cheio. Mandy lembrava-se de o ter deixado chorar ao telefone porque não havia palavras para o confortar. A sua declaração de amor e de saudade sufocou-a, em grande parte genuína, mas em parte devido à vergonha de ter estado com Shane apenas cinco dias antes. Durante meses, após o regresso de Eric, ela dedicou-se a abraçá-lo, na esperança de o fazer voltar a ser o que era. O seu amor por ele era inegável, e o seu caso com Shane parecia uma fraqueza passageira. Quando as coisas pareciam estar a melhorar, Eric recebeu ordens de envio para o Afeganistão. E isso esmagou-a. Dois meses depois da partida dele, ela viu-se de novo abraçada a Shane. Ela sabia que não havia justificação, mas a solidão e o medo ofuscavam a sua culpa. Voltou a perseguir o Shane, ultrapassando o envolvimento dele com outra pessoa do departamento de marketing. Corada de vergonha, repreendeu-se a si própria. Claro que tens vergonha, mas isso não te impediu, avisou Mandy, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, carregadas de auto-aversão. Shane ficou em casa dela durante vários fins de semana e até conseguiu envolvê-la num outro projeto. Por breves instantes, pensou em deixar Eric. A realidade interveio. Ela, Heng e os seus pais dirigiram-se para Fort Bragg, com tensões palpáveis. Embora os seus pais suspeitassem do seu caso, ainda não a tinham confrontado. Ver Eric apagou todas as suas preocupações. No seu abraço, ela lembrou-se porque é que tinha casado com ele. Eles passavam cada momento reacendendo o casamento e fortalecendo a família. Ela sorriu fracamente com a lembrança. Eric era apaixonado, terno, incrivelmente amoroso. Ela jurou permanecer fiel por toda a vida quando ele anunciou sua decisão de não se alistar novamente em breve, eles seriam uma família completa novamente. Depois de Fort Bragg, ela cortou os laços com Shane, apesar da frustração dele. Concentrou-se no regresso de Eric, dedicando-se à preparação. Procurando ajuda para sua solidão e medos, começou a receber aconselhamento e medicação para a depressão clínica. Gradualmente, sentiu-se mais forte mental e emocionalmente. Resolveu compensar diariamente os seus erros sendo a melhor esposa para Eric. Quando ele regressou, ela cumpriu os seus votos, dando-lhe o seu corpo, atenção e amor sem reservas. Kitty tinha razão, as coisas estavam diferentes quando Eric voltou para casa. Ele parecia reservado, menos aberto. Inicialmente, ela atribuiu isso às suas experiências no estrangeiro. Agora, o pensamento aterrador surgiu. Eric provavelmente sabia do caso dela muito antes do seu regresso. Em silêncio, Eric olhava pela janela, observando a chuva suave que molhava aqueles que tinham a infelicidade de serem apanhados por ela. O aguaceiro não ia durar muito tempo, ele calculava. Em breve, o sol prevaleceria. Não o suficiente, pensou ele, não o suficiente. Os seus olhos permaneceram fixos no ponto do portátil, parado durante algum tempo, mas agora a avançar. O jipe da sua mulher, preso no trânsito, estava finalmente a avançar. Ele exalou profundamente, olhando para o relógio. Estava na altura de fazer o telefonema. Esta conversa poderia marcar o fim da sua história de amor de seis anos. Mandy quase se desviou ao ouvir o som do telemóvel. Ao reconhecer quem estava a ligar, murmurou uma oração, respirou fundo e atendeu. Eric. Sim, sou eu, foi a resposta. Por favor, querido, suplicou ela, abafando um soluço, deixa-me explicar, deixa-me dizer-te que lamento muito. Eric. Bebê. O silêncio era grande. Querido, perguntou ela, ainda estás aí? Sim, por enquanto, respondeu ele de forma concisa. Onde é que tu estás? Estás em casa com o Randy? Eu não tenho casa, Mandy, disse ele, com a dor a esvoaçar-lhe na voz. Tu trataste disso. Onde estás? Não importa, estou só à espera. Por mim. A esperança coloriu-lhe a voz. Como tu esperaste por mim, querida? O coração dela doeu ao ouvir a dor e a raiva dele, dirigidas diretamente a ela. Eric, por favor, há tanto para dizer. Fiz tanta asneira, eu sei. Mas preciso de falar contigo, há tanta coisa que tenho para te dizer. Amo-te, querida, só a ti. O silêncio manteve-se na linha. Depois ele falou, e muito bem, Mandy, diz o que tens a dizer, mas duvido que isso mude alguma coisa. Tu estiveste com outra pessoa enquanto eu estive fora. Não apenas uma vez, mas várias vezes. O que é que podes dizer que faz alguma diferença? Eric, por favor, por nós. Ela implorou através das suas lágrimas. Não desistas antes de eu te ver, por favor? Não desistas, sibilou ele. Como fizeste conosco? Não, gritou ela ao telefone, eu sei que não parece, mas eu nunca desisti. Eu estava sozinha e assustada. Não é desculpa, mas estava. Mas continua a Marte, acredito em nós, querida. Acredito mesmo. Estás a falar a sério, disse ele, surpreendido. Eric fez uma pausa, questionando se ela acreditava mesmo nas suas próprias palavras. Estás a dizer-me que não desististe de nós enquanto estavas com ele? Ou quando estavas a chamar pelo nome dele enquanto ele a voz dele quebrou-se de fúria? Como é que podes pensar que isso não foi desistir de nós? Tudo o que ela podia fazer era chorar, navegando no trânsito, desesperada para o alcançar. Se ela conseguisse encará-lo, ele poderia ver o remorso que ela carregava, e talvez houvesse uma hipótese. Ele continuou amargamente. Encontrei provas de que a minha mulher me estava a trair enquanto eu estava no Afeganistão. Talvez tenha sido um momento de sorte. Podia ter perdido o controlo se descobrisse enquanto estava em casa. Depois de uma pausa, suspirou profundamente. Amanda, está é a nossa última conversa. Se desligarmos ou ficarmos em espera, acaba aqui. Eric, por favor, implorou ela. Aconselhamento, podemos tentar. Por favor, querida. Ele continuou. Ouve, há coisas que deve saber antes de voltares. Limpei as nossas contas, esgotei os cartões. Lixaste-me durante três anos, por isso estou a retribuir o favor. O suspiro dela não foi ouvido. Fica com a casa, já que ainda sinto o cheiro dele na nossa cama. Levei o que queria, que coube numa única mala, por isso o resto é teu. Fica com o SUV, embora duvide que o possas pagar depois do provável despedimento de amanhã. Enviei estas fotografias a toda a gente, colegas de trabalho, família, amigos, igreja. Coloquei-as nos sites apropriados com a vossa informação. Espero que se torne viral. Oh, Eric, não, solução mande, por quê? Por que não esperou até falarmos? Eu esperei, mande, disse ele com frieza, quatro meses depois do meu regresso, não disseste nada. Só falou porque foi apanhada, não foi, querida? O que é que ela podia dizer? Ele tinha razão. Quanto ao teu brinquedo, Eric escarneceu, quase lhe fiz uma visita. Mas a mulher dele, e ela é demais. Avisa o Shain. É melhor ele fugir. Parece que a mulher do Shain tem ligações com algumas pessoas obscuras. O pequeno Shain pode não conseguir passar o ano sem um acidente. Ela pode até vir atrás das miúdas dele. Espera, isso inclui Tia-te, não é? Eric, por favor, deixa-me resolver isto, por favor? O telemóvel de Mandy emitiu um sinal sonoro com um número familiar. Eric. É a senhora Johnson da casa ao lado. Eu disse para desligar, já acabamos. A sua voz tornou-se ameaçadora. Assustada, Mandy sussurrou, está bem, está bem, querida. Estava preocupada que tivesse acontecido alguma coisa ao Randy. O Randy está bem, a voz de Eric suavizou-se. Ele está comigo, dormindo profundamente. Aliviada, ela deixou a chamada ir para o voicê Mayu. Falando sobre a mulher de Shain, Vitória, ele continuou calmamente, enquanto você estava fora na sua unviagem de negócios ou na semana passada. Outra chamada foi interrompida, desta vez de outro vizinho. Querida, é a senhora Wilcox. De certeza que o Randy está bem? Sim, Randy e eu estamos bem, o tom sinistro de Eric fez Mandy entrar em pânico. Ele riu-se. Agora, sobre Vitória Thompson. Enquanto tu e aquele tipo estavam ocupados, eu passei dois dias a aproximar-me da mulher dele e muito perto. Mandy ofegou, magoada e furiosa com a traição do marido. As lágrimas escorriam-lhe pela cara. Ela não é melhor na cama do que tu, admitiu ele. Entre as suas queixas e exigências, não foi agradável. Tenho a certeza que o Shain concordaria. Parabéns, Mandy, ganhaste o prêmio de um melhor caso ou ponto. Eric, por favor, para. Mandy suplicou entre soluços. Por favor, o para. Frustrada, bateu no volante, praguejando contra o trânsito lento. Gradualmente recuperando a compostura, ela enxugou as lágrimas de frustração. Tudo bem, Eric, ela fungou, tu ganhaste. Tiveste a tua vingança. Quebraste-me. Ela fez uma pausa, à espera de uma resposta, mas só houve silêncio. Mas eu amo-te, Eric, murmurou ela. Sei que não há desculpa para o que fiz, mas, por favor, dá-me uma oportunidade de corrigir as coisas. Estou a implorar-te, deixa-me explicar. Há questões médicas que deve saber. Por favor, se alguma vez gostaste de mim, encontra-te comigo. Por favor, querida. Questões médicas, ele zombou. Depressão pós-parto? Depressão clínica? Perturbação bipolar? Tenta a perturbação de estresse pós-traumático. Mas, no fim de contas, isso importa mesmo, mande? Escolheste outra pessoa na mesma. Como é que eu descobri? Não importa. Assim que descobri, pus pessoas a vigiar-te. Fizeram um trabalho minucioso, puseram escutas telefônicas, instalaram câmaras em nossa casa, até no nosso quarto. Oh, Eric, gritou ela, desprezas-me assim tanto? Não te resta nenhum amor? Bem, havia, respondeu ele calmamente, até ter visto aquele vídeo de ti dele na nossa cama. Lembras-te daquela vez, mande? Quando o rende vos apanhou aos dois? Mande ofegou, horrorizada. Eric esforçou-se por controlar as suas emoções. Imagina como me senti ao ver o nosso filho de dois anos a chamar o papá a outro homem. Tudo o que eu sentia por ti morreu quando te vi com o nosso filho. Raios te partam, a voz de Eric ficou entrecortada. Quase o perdi ali, e aquele não é um sítio onde se possa dar ao luxo de ou perder o ponto. Olhou para o portátil, vendo que Mandy se aproximava de casa, e o seu tom de voz era frio. E quanto a magoar-te? Ainda nem sequer comecei, Amanda. Ainda tenho algumas. O suspiro de Mandy interrompeu-o, ó, e meu. Deus, ela sussurrou. Ainda tenho algumas surpresas, terminou ele. Mandy encostou o carro, horrorizada, enquanto via a sua casa ser consumida pelas chamas. A casa e tudo o que está dentro dela é vosso, disse Eric. A tremer, Mandy não conseguia acreditar no que estava a ver. O que é que fizeste, Eric? Essa é uma pergunta retórica, certo? Eric sorriu. Eu fui treinado para construir coisas em condições de combate, Mandy. Não te surpreende que eu também saiba uma ou duas coisas sobre como destruí-las? Onde está o Randy? Gritou ela. Eric, onde está o meu filho? O nosso filho está aqui mesmo, a dormir na cadeira do carro, a cerca de um metro de mim. Consegues ler a mensagem que deixei no nosso jardim da frente, provocou ele. O que? Gaguejou ela. Que mensagem, e ó Deus! Eric riu-se. Não tinha a certeza se seria legível a partir do chão, mas o cabra traidora deve ser um espetáculo e tanto para os helicópteros das notícias. Os vossos vizinhos não vão ter muita simpatia, continuou ele. Eu afixei essas fotos por aí e pedi aos adolescentes que distribuíssem cópias extras para cima e para baixo no quarteirão. Ele fez uma pausa, ouvindo os soluços dela. Mandy, pensa onde vais dormir esta noite no futuro, disse Eric com amargura. O teu jipe pode ser uma opção, até ser penhorado. E quanto ao chão? Duvido que ele seja de grande ajuda. Tenho a certeza que a vitória o está a destruir. Só restam os vossos pais. O que será que o teu pai acha de ter duas oputas no debaixo do seu teto? O quê? Mandy choramingou. A sério, Mandy? Eric zombou. O teu pai, aquele de quem suspeitavas que tinha traído a tua mãe na marinha? Acontece que foi a tua mãe que o traiu. A mãe, disse ela, com a voz a tremer. Eric riu-se com severidade. Ah, sim. Ele abriu-se sobre isso depois de eu ter voltado do Iraque. Talvez ele suspeitasse que a sua filha estava a seguir os passos da mãe. Ao contrário do teu pai, Eric insistiu, eu não posso passar a minha vida com uma mulher que me trai. Ele pode ter tido as suas razões, não sei, essa era a decisão dele. A mim é começar de novo e talvez encontrar alguém que me ame verdadeiramente, seja leal e possa ser uma boa mãe para o Randy. Por favor, Eric, implorou Mandy entre soluços, eu posso ser esse tipo de esposa se me deres outra oportunidade. E eu já sou uma boa mãe para o Randy. Ele precisa de mim. Os tribunais resolverão isso, disse ele calmamente. Mas entre incendiar a nossa casa e esvaziar as nossas contas, as minhas hipóteses não são grandes. Eric reparou num jovem com um boné de basebol a sair de um táxi. Piscou os faróis e o tipo começou a aproximar-se. Ouve com atenção, aconselhou Eric, verificando o relógio. Os teus patrões não vão levar as minhas ameaças muito a sério, mas o processo da vitória vai ser uma história diferente. Ela tem um caso e peras com as provas que forneci. Quanto a mim, Eric fez uma pausa, aceitei um emprego no estrangeiro. O Randy e o vamos nos dar bem lá. Não. Mandy gritou, e não podem levar o meu filho. Ele é meu filho, disse Eric sem rodeios. Posso fazer o que quiser. Por favor, Eric, implorou ela, ele também é meu filho. Amanda, disse ele com firmeza, ele não se vai lembrar de ti tão cedo. Vou enviar-lhe fotografias no Natal e telefonar-lhe no dia da mãe e no seu aniversário. Vamos contactar os teus pais, já que não sabemos onde vais estar. Mandy soluçava descontroladamente, apercebendo-se da gravidade da sua situação. Enquanto ouvia os seus lamentos, Eric sentiu-se desconfortável com as suas acções. Ele sabia que não tinha qualquer intenção de voltar a enviar fotografias ou a telefonar-lhe. A ideia de ela antecipar chamadas que nunca chegariam e de suportar esta vingança indefinidamente parecia mais brutal do que ele alguma vez se julgara capaz. Adeus, disse Eric friamente, limpando uma lágrima da bochecha. Espero que encontres o teu lugar no inferno. Ele encerrou a ligação, ouvindo as súplicas frenéticas dela e os gritos pelo filho permanecerem no silêncio. Capitão Black, o jovem de camisola dirigiu-se a ele. Já não, respondeu Eric, conseguindo um sorriso tênue. Só Eric Black, pelo menos por enquanto. O adolescente sorriu e passou-lhe um envelope de manila com os dados da conta do Banco Offshore, menos algumas otachas. Aqui estão os passaportes, identificações com foto e bilhetes para Marcos Gray e o seu filho Michael Gray, disse o miúdo, sorrindo largamente. Eric retribuiu o sorriso, organizando as suas antigas identificações e dois cartões sim de telemóveis num pequeno balde de metal. Com um sorriso, usou um isqueiro para os derreter numa poça de plástico enegrecido. Pegando num pequeno martelo, esmagou os dois telemóveis e deitou os restos no balde. Satisfeito, atirou tudo para um contentor de lixo próximo. Isso foi mais satisfatório do que o imaginava. Eric sorriu, entregando o martelo e o isqueiro ao jovem. Entregou-lhe as chaves de um carro. Por favor, agradeça ao Bob e ao Ron pelo aluguer, acrescentou suavemente. Quem? Perguntou o adolescente, com um grande sorriso. As minhas desculpas, Eric riu-se. O erro foi meu, devo ter me confundido. Pouco tempo depois, Eric estava a fazer o check-in da sua bagagem no balcão de uma companhia aérea. Não podia deixar de sorrir enquanto reflectia sobre as próximas semanas com o filho. O seu novo contrato de trabalho só começava daqui a um mês, por isso planeavam passar duas semanas numa praia isolada com um tenente que ele tinha conhecido durante o tempo que passou no Afeganistão. O que antes era uma amizade tinha se transformado em algo mais depois de ele ter descoberto a infidelidade da mulher. Sr. Gray, dirigiu-se-lhe educadamente à empregada atrás do balcão. Tenha um ótimo voo com o seu filho. Marcos Gray e o filho desceram o átrio, começando um novo capítulo na vida.